Um homem que estava desaparecido desde a última segunda-feira foi encontrado por pedestres sem vida às margens da MG211 e ao lado de uma motocicleta. O trecho da rodovia onde o corpo estava fica entre as cidades de Setubinha e Novo Cruzeiro. A Polícia Militar Rodoviária, a princípio, não encontrou lesões visíveis no corpo da vítima. No entanto, as confirmações de possíveis lesões e a determinação das causas da morte serão esclarecidas por meio de um laudo do Instituto Médico Legal. Por outro lado, ainda não foi possível afirmar com precisão se foi um acidente. Os filhos da vítima estiveram no local, contudo, confirmaram que o pai ia para Setubinha, onde trabalharia como pedreiro. O homem era morador da cidade de Ladainha, no Vale do Mucuri.